Olá, eu sou o Amaral, essa é a Juliana, o Luiz, o Henrique, o Cão Bidu, o Emanuel, o Sr. Gravatinha e há seis anos nos mudamos para Portugal. Vem com a gente, vem! E aí pessoal, voltei. Agora finalmente aqui embaixo, acabamos de descer tudo, chegamos no cliente. Não era onde eu achei que era, acabou com um companheiro também. Não é o que está aqui atrás, aqui atrás tem mais dois, tem um lá que parece que está descarregando e aqui atrás tem mais dois. Aí no outro lugar onde eu achei que era, ele também achou, deram o endereço daqui. É perto do lado, oito quilômetros isso aqui. Só fez a volta assim na estrada e veio para cá. Até que eu cheguei primeiro, mas me apresentei, só que ele está descarregando e falou lá, daqui a pouco eu te ligo, já estou aqui um tempo, já tem uns 40 minutos, por aí. Aí ele chegou, depois outro chegou, ou seja, nós estamos aqui três, tem mais aquele lá que está lá já, desde que eu cheguei está lá descarregando, ou espera de descarga, não sei se vai demorar aqui. Mas finalmente chegamos, e estamos esperando descarregar para ver depois o que vai acontecer. E o que vocês acham que vai acontecer? Onde será que nós vamos? Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Só para não esquecer que é assim que eu vou iniciando o vídeo. Até tirei o colete aqui. Está começando a esquentar o sol. Caramba. Está brabo. Já é um tempo aqui parado. Deixa eu ver. Deixa eu ver quanto tempo eu estou parado. Olha, já estou uma hora e vinte. Caramba. Nossa. Ou seja, aquele lá, sei lá. Pode estar aí há duas horas. Não sei. Esperando descarregar o caminhão dele. Mas também dá para ver que o armazém está bem cheio. Não sei como é que vai ser isso daqui hoje, não. Mas, finalmente estamos aqui. Agora o negócio é esperar. Isso aí, gente. Saímos de lá, conseguimos. Falei com eles rapidinho. A ordem é pinto nele. Aí você chega no pinto. Falei, ah, chego. Então vai, pinto. Mete para pinto. Opa. É eu. É eu. Então é agora com toda a vontade para o pinto. Para pinto, no caso. Daqui a pouco a gente está lá. Pinto. Está chegando, pinto. Mantenha à direita. A mesma saída aqui, quem está na 4 descendo, a saída aqui vai para o Parque Warner. Mas ele vai reto para o Parque Warner. Mas ele vai reto para o Parque Warner. E para o outro lado. Na rua direita, para a pinto. Pinto. Olha lá. Reto para o Parque Warner. Pinto. 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 E aqui, pinto nele. Prepare-se para sair da rodovia em 3,1 quilômetros. Pinto. Quase lá. O grande lance é o seguinte. O que eu falei. Chegar lá. Eu vou tratar logo de almoçar. Estou cheio de fome. Vou fazer o serviço que eu tenho que deixar lá. Depois, vou dar uma banhosa. E aí, descansar. Descansar um pouco. E vamos ver o que aparece. Beleza? Até daqui a pouco. Muito bem. Deixa eu atualizar vocês. Como é que nós estamos? Vamos. Novo cálculo da roda. Bom. Vimos. Acabamos vindo aqui, né? Para pinto. Pinto. Fiz uma boa pausa. Duxa e tudo mais. Me ligaram. Carreguei aqui mesmo. Agora vamos subir. Quer dizer. Não subir muito, mas subir. Vamos lá para. Ligando a segunda saída. Para o líder de vitória. Atravesse a rotatória. Ligando a segunda saída. Se acalma aí, raposo. Se acalma. Vamos lá para o líder de vitória. Lá mesmo A gente já descarrega logo Entendeu? Vamos tentar ir numa pauleira só Não sei se vai rolar Mas eu vou tentar Chegando lá, descarrega de uma vez E talvez de lá Vamos pra base de São Romano Ou seja, a não ser porque Já tenha outros Lamos para a mão Beleza? Como é que vai estar aqui pra agora? Aqui já são quase São seis da manhã Acho que pra Passar ali madri Aqui, sair daqui ali Coisa ali Já vai estar um pouco Meio assim Mas Mas Deixa eu sair daqui Chega ali na frente E eu mostro pra vocês Estamos chegando Aperta o acesso É aqui que nós vamos saber É aqui que nós vamos saber Se vai Tá já Blau Ou não tão blau Se bem que não é só aqui a coisa assim Que fica tão ruim Mas É o piorzinho Que é pra entrar em Madrid Justamente pra Entrar em Madrid Estava lá Estava lá carregando na base Tinha lá uns companheiros Que ainda iam O Mercamadri Eles ainda iam O Mercamadri Pegar lá Não sei o que Pra depois subir Eles também Vão lá pro líder De Nanclares E aí Nem é bom Vamos ver Que a coisa aqui Já deve estar bonita Seis da manhã Já está Tramado Esses acessos Não sei o que Mas Tá 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 Nó Era colocado A 400 metros Mantenha a esquerda Olha aí Olha aí Olha pra isso 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 Mesmo É Madrid Já foi Já foi sim É complicado É passar isso daí com um bom humor Até daqui a pouco, gente É, vocês viram aí, ó Só deu pra gravar um pedacinho Caminhão virado aí, acidente Deve ter acontecido aí na madruga Complicado Bom, conseguimos passar bem a madruga Aquilo ali foi só ali, aquele início Tava tendo um carro ali retirando Cuida das vias aí, retirando as placas Provavelmente tinha alguma alteração ali na madrugada De manhã ele foi ali Tirando as placas E tudo mais Agora vamos continuando aí pra cima Vamos ver se a gente chega lá de uma vez ou não Não sei Vamos ver o que acontece Fica a pouco Voltei Voltei só hoje Já estamos no outro dia E agora estou aqui na base de São Romano Bom Vou contar pra vocês Basicamente o que aconteceu A gente conseguiu descarregar Lá embaixo de Madrid Como vocês viram aí Depois Fomos pra base Fizemos lá uma pausita Depois Carregamos E era pra descarregar aqui perto de São Romano No Lidl Só que acontece Carregaram lá Deixando Espaço Pequeno espaço Entre os palés De acordo com a viagem Pra cima Pra baixo Freia Acelera Seja o que for Os palés Eles vão Se movendo A fileira da direita Escorregou Pra frente E ficou espaço Na barra Atrás E o último palé Caiu Pra porta Pra barra no caso Ficou Meio encostado na porta Que ele tava de De tampa Que fala De lado Então meio Ficou encostado na porta Meio ficou encostado na barra Porque quando acertou Eram duas barras Quando acertou Uma barra saiu Uma ficou E uma saiu Quando bateu E o do lado esquerdo Ficou do mesmo jeito Só que acontece Tinha um palé pequeno Lá atrás Com uma barra E com esse espaço Eles andaram pra trás Caíram pra trás Acertaram a barra A barra caiu E os palés Mais afetados Foram os dois últimos Atrás O da frente Ele ainda ficou Meio apoiado na barra Meio no palé pequeno Então deu pra salvar tudo Mas Ou seja Três palés Tavam de um jeito Que Eu vou tentar Botar uma foto Tentar botar uma foto Ó Vira essa foto aí Mostra mais ou menos A parte de trás A ideia Do que Do que aconteceu Mas aí qual foi o jeito Ainda tentei conversar Lá no líder A mulher falou Ó Não pode Não pode ficar assim Você vai ter que ir embora Aí a empresa Tenta conversar Deixa ele arrumar Tudo aí Não pode Não pode Não pode Não pode Não pode E realmente teria sido Muito ruim Se tivesse Ido Tentar consertar isso lá Porque Tive que desmontar Os palés todos E montar de volta Ou seja A conclusão É que perto Cinquenta quilômetros Eu tive que vir aqui Para São Romão O primeiro que acertou A barra Ficou muito Ficou ruim As caixas de cima E as caixas de baixo Então tive que tirar As caixas de cima ruim Desmontar as caixas boas Tirar Tirar as caixas ruins De baixo Aí pegar esse palé É um palé azul Botar as caixas boas Embaixo E botar as piores Em cima Montei um palé Aí eu fui atrás De um palé azul aqui Consegui achar Só tinha um Aí o que eu fiz Fui tirando Os palés Ruins É No caso Desmontando O que estava Dando o caminhão Já do lado esquerdo Porque os do lado direito O resto Atrás está tudo bom Aí fui tirando Do lado esquerdo Esse segundo palé Fazendo a mesma coisa Só que nesse caso Os de cima Estavam bons Então se eu fui pegando Em cima E botando Em cima Do palé E desmontando Desmontando No meio Do palé E me ligaram Você não vai ter tempo Eu tinha que fazer 24 até as 4 Já ia andando ali 2 horas E ela falou Você não vai ter tempo De acabar isso Depois voltar Depois voltar pra lá Ela vou mandar alguém Pra te ajudar E ele vai pegar Sua carga toda E vai levar E você faz o seguinte Depois que acabar Isso daí Você já fica em pausa Eu tinha que fazer 24 horas Você vai pro pacto Fica em pausa E amanhã a gente vê Alguma coisa Fui Tá bom Aí chegou um rapaz Muito legal Brasileiro Do Rio também A gente conversou bastante Pessoa Maravilhosa Me ajudou Com o segundo palé O resto do segundo palé Me ajudou Com o terceiro palé Que tava ruim E dali pra trás Deu pra aproveitar tudo Uns que estavam mais tortinhos Mas a gente dava Umas batidinhas Eles ficavam direitinhos Aí ele passou Tudo pro caminhão dele Ficou passando ali E no final Esses palés Que a gente montou De volta Teve que ser amarrado De novo Os rapazes aqui Ajudaram aqui Da base Botamos As cantoneiras Passaram a fita Apertaram Legal E conseguiu Botar de volta No caminhão Agora sim Dessa vez Aqui ele carregando Fomos Botando tudo Bem apertadinho E lá foi ele Agora de manhã Espero que tenha Dado tudo certo Lá foi ele Que foi remarcado Pra hoje Ontem não tinha Mais tempo De carregar Foi remarcado Pra hoje Que ele me falou E lá deve ter ido Ele Fazer a descarga Então nós ficamos Aqui na base Estou na minha pausa 24 Agora de manhã Já fui ali Atrás de um pão Tomei um café top Ducha E agora Vou esperar aqui Uma certa hora Vou ligar pra esposa Mandar os vídeos Que eu tenho que mandar Pra ela Já falei com os bebês Mais cedo E de ontem Pra hoje Já caiu O que nós vamos Fazer hoje Nós vamos carregar Não muito longe Daqui Uns duas horas E pouca Arredonda Três horas Porque tem a nacional Tem um coiso Pá 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 Vamos carregar Uns congelados Parece E pra onde Que nós vamos Esse é o Grande detalhe Pra onde Que nós vamos Quem Adivinha aí Parece Brincadeira Hum Bom Que interessa Que interessa Que no final Das contas Deu tudo certo No final das contas Deu tudo certo A gente descansou Aqui Fiquei quebrado De desmontar Este palé Montar de novo A gente dormiu Um sonozinho Um soninho top De ontem pra hoje Deu pra descansar Legal Agora pretendo Aqui fazer Um almocinho Também legal E já deixar Tudo pronto Deu uma limpeza Aqui no caminhão Tirei a poeirada Tirei lixo E tal E agora É Se preparar Só Vai lá carregar Voltar pra cá Só Daqui pra carga Quase 3 horas De lá pra cá Porque eu tenho Que subir por aqui Vão quase 3 horas Vou chegar aqui Depois já Com mais 6 horas Mas não deu Ficar aqui Deu aproveitar O horário E parar na França Sabe-se lá Que hora da noite E aí Vem aquele pesadelo E vocês sabem Como é que é Beleza Bom A gente vai se falando No próximo vídeo Eu conto Pra onde A gente vai Mas Parece brincadeira Mas não é Beleza Não deixe de fazer Aquele pacotão No tubístico Verifica a sua inscrição No canal Até a próxima Gente Bom dia Pessoal Estamos aqui Mais um dia de aula Hoje O tempo Tá meio Cameo lá Choveu de madrugada E aí E aí Tem lá o Primafrio Mas não é Do Alexandre De um colega Aqui Que também Trabalha Na Primafrio Aí Ele achou O Luiz Henrique Ontem Achou Que o pai Tinha chegado Em casa E é isso Minha gente Quem puder Dar um like Se inscreve No canal Né Não Essa árvore Não é de castanha Essa não dá castanha Mas é isso Minha gente Um bom dia Aí pra todo mundo A nossa aqui Essa aqui Não é boa pra comer Mas tá carregada É como se fosse Uma tangerina Mas é muito ruim Amarga Agora a laranja Sim A laranja daqui É boa E tá carregada Laranja tá carregada Geralmente É em dezembro Que a gente colhe As laranjas Mas é muita laranja Que dá A gente até doa Porque é muita laranja E é isso Vamos que vamos Um bom dia Aí pra todo mundo